Olá, meus queridos! Hoje é dia 25 de janeiro, terça-feira. Hoje é dia da conversão de São Paulo. Aquele famoso episódio que São Paulo caiu do cavalo e se encontrou com Jesus numa luz muito grande que o cegou. É linda essa passagem, né? Hoje nós estamos nesta terça-feira, na terceira semana do Tempo Comum. Que São Paulo nos ajude também na nossa conversão. Iniciemos a partilha deste Evangelho em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Evangelho de hoje está em Marcos, capítulo 16, versículos do 15 ao 18. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor! Naquele tempo, Jesus se manifestou aos onze discípulos e disse-lhes Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que crerem serão estes. Expulsarão demônios em meu nome. Falarão novas línguas. Se pegarem em serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor! A gente vê aqui que Jesus envia os discípulos a anunciar o Evangelho a toda criatura. E hoje este Evangelho está aqui porque hoje nós celebramos São Paulo. E São Paulo foi um dos maiores evangelizadores dos discípulos, dos apóstolos, né? São Paulo não encontrou Jesus pessoalmente. Não foi um dos escolhidos por ele. Mas foi encontrar Jesus depois da ressurreição. Teve a sua conversão. E doou toda a sua vida pela evangelização. Ele foi a muitos países, muitos lugares. Chegou até a Grécia, levando o Evangelho. Anunciando a boa nova, curando os doentes, né? Expulsando os demônios. Fazendo toda esta obra que Jesus disse. Então, todos os seus discípulos foram evangelizadores e doaram a sua vida pelo Evangelho. E São Paulo foi um dos apóstolos que é da segunda geração, né? Não encontrou pessoalmente com Jesus, mas recebeu esta missão maravilhosa do próprio Cristo. Que apareceu a ele e disse. Paulo, aliás, Saulo, por que me persegues? E ele se tornou de perseguidor dos cristãos que era. A um anunciador do Evangelho. Um exemplo maravilhoso de conversão. Nós precisamos desta conversão. E que nós também sejamos ardorosos na evangelização. Fieis testemunhas do Evangelho a toda criatura. Nós encerramos com o Pai Nosso, Ave Maria e o Glória. Pai Nosso que estás no céu. Santificado seja o Vosso nome. Venha a nós o Vosso reino. Seja feita a Vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.